Muito bem. Amém. 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 Então isto é o equipe de cantos. As pessoas como pessoas não estão entendendo, podem encontrar as pessoas que não servem. Tras pessoas não são contos de comunitaria, não são contos que estão aprovadas a mão na casa. Então, se a gente não quer viver com a mão na boca. Amém. 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 Amém.